Parque Pedra da Cebola possui cerca de 100 mil metros quadrados e uma vegetação típica de restinga. Pois é, gente, esse local que é tão visitado, tão preservado, com vida animal e vegetal, o que muita gente não sabe é que aqui já funcionou uma pedreira. É isso mesmo. A Pedreira de Goiabeiras, que pertencia à mineradora Vale, atuou aqui até o ano de 1978. O local se tornou a primeira área degradada por este tipo de atividade recuperada no município de Vitória. Considerado um dos símbolos da capital capixaba, o parque foi inaugurado em 1997. Hoje, o local preserva exemplares da Mata de Restinga, Mata Atlântica e vegetação rupestre, ocupando principalmente as rochas. E olha que o parque fica em meio à região urbana da capital, um refúgio na agitação do dia a dia. Além de muito verde, tem patos, gansos, lavão. Olha que lindas essas tartaruguinhas. E tem muito mais. E olha a estrela do parque. Sua formação rochosa é realmente espetacular. E chegamos aqui bem pertinho da estrela do parque, a famosa Pedra da Cebola, gente. E é mesmo impressionante esse formato maravilhoso. E a gente para para pensar como Deus é perfeito em cada detalhe. E aqui, ele caprichou. A impressão que dá é que ela foi colocada ali e que se equilibra sobre o rochedo. Demais, né? O parque atrai muitos visitantes. Uma ótima opção para curtir com a família e amigos. Gente, tem uma outra curiosidade. O parque se chama Pedra da Cebola simbolicamente. Isso mesmo. Na verdade, o parque se chama Ítalo Batam Regis. Com homenagem a um líder comunitário muito atuante aqui na região. O local também possui casa de meditação e muitos jardins. Ah, só visitando o parque para sentir a energia que tem este lugar. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais do parque Pedra da Cebola? Eu adorei. E te convido a conhecer não só o parque Pedra da Cebola, mas também outros tantos parques que existem aqui no Espírito Santo. O parque Pedra da Cebola fica entre os bairros de Jardim da Penha e Mata da Praia. O acesso é super tranquilo. Abre aí de 5 da manhã às 10 da noite e também aos feriados. Fecha as segundas para manutenção. Fica aí a dica. É isso, gente. TV Ambiental. A TV que te reconecta com os parques e a natureza. A TV que te reconecta com os parques e a natureza. A TV que te reconecta com os parques e a natureza. A TV que te reconecta com os parques e a natureza.